Olá, eu estou aqui com a minha cultura de kefir de água que eu estou formando. Então, no vídeo que eu postei anteriormente, eu havia começado a formação dessa cultura com apenas um grãozinho e agora eu já tenho aí uma cultura quase formada. Eu vou fazer algumas trocas ainda, para pelo menos chegar em torno de 15 dias, mas eu já atingi um volume de 500 ml, ou meio litro de fermentado, que é o que eu tomo diariamente. Então, eu vou coar, vou colocar nessa garrafinha, que é uma garrafinha de água mineral com gás, é uma garrafa que tem aqui o fundo pentaloide, ele é uma garrafa que suporta uma pressão. Então, eu coloco ali na garrafinha, mesmo que eu não vá carbonatar ou deixar formar gás, eu coloco nela para poder levar à geladeira e tomar gelado. Eu estou tomando puro, não estou fazendo receitas no momento, porque o objetivo aqui é ver como a minha cultura de kefir se desenvolve. Então, eu tenho seguido, nesse desenvolvimento da minha cultura, eu tenho seguido as proporções que funcionam bem para essa cultura que eu tenho. Isso pode mudar conforme a cultura, o clima, o próprio açúcar que a pessoa está utilizando, mas, para a minha cultura, uma colher de açúcar em 250 ml de água para uma colher de grãos funciona muito bem, trocando a cada 24 horas. Eu moro aqui em Goiânia, centro-oeste, então é uma região quente, o clima aqui é um clima de cerrado, então faz muito calor. 24 horas fermenta muito bem a minha cultura, então eu já acho que é o ponto. Mas isso pode variar, eu sempre sugiro essas proporções como um ponto de partida. Então, você coloca aí uma colher de açúcar, viu que ainda ficou doce? Você pode deixar mais tempo, você pode colocar menos açúcar. Ah, eu quero utilizar uma colher de açúcar para cada duas colheres de grãos. Você pode fazer esse teste, até é interessante que você faça, e observe como que a cultura vai comportar, como que a sua bebida vai ficar. Então, eu acho que a gente tem que adotar um ponto de partida e ir mudando aí conforme a gente vê o que vai acontecendo. E, por exemplo, conforme eu vi que os grãos foram multiplicando, eu fui aumentando esse volume. E agora eu vou coar aqui, peneirar para mostrar que antes era apenas um grãozinho. Agora, já tenho aí pelo menos as duas colheres de grãos para fermentar os 500 ml. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando essa evolução, que eu estou tirando uma foto todos os dias dessa cultura, para mostrar aí a evolução, a formação da cultura. Então, vou virar aqui. Olha, já caiu um grãozinho. Vou agitar o fundo do pote. E olha quantos grãos. Não está com grãos muito grandes, mas está bem homogêneo. Olhando aqui por cima, nossa, veio um cheiro bem, bem, até alcoólico um pouco. É um cheiro gostoso, mas levemente alcoólico. Então, essa fermentação aqui eu acho que passou um pouco do ponto. Mas, mesmo assim, eu vou tomar. E dá para ver que a cultura está bem homogênea. Eu não tenho grãos muito grandes nem muito pequenos. Então, está bem por igual. Quem quer ter uma cultura aí com grãos maiores, selecione os maiores e vá cultivando com os maiores. Então, não misture grãos muito pequenos com os maiores. Selecione apenas os maiores. Aqui não é o meu intuito. O meu intuito é ver a formação da cultura, a multiplicação. Então, eu já estou nessa quantidade. Agora, eu vou preparar uma nova fermentação. Vou ver o quanto de grãos que eu tenho. E esse líquido, eu vou colocar ali na garrafinha para poder gelar e tomar. Então, esse é o ponto aí do experimento do kefir. Vou pegar uma colher aqui. O experimento de um grãozinho de kefir para poder formar a cultura. E muita gente que fala, ah, não pode o aço inox. Lógico, a gente tem que ficar atento com os metais. Mas, o aço inox é uma liga metálica. É diferente de metal puro. Ele não tem problema. Então, olha, eu consegui desenvolver toda essa quantidade de grãos. partindo de um grãozinho e utilizando aí a colher de inox. Isso mostra que não tem problema nenhum. Então, eu estou tentando mostrar aqui mais de perto para ver como que está. Está com aspecto bem de couve-flor mesmo. Bem rugoso os grãos. E aqui está normal. Vou ver se eu consigo pegar uma outra parte. Então, olha como estão. Tem alguns grãozinhos mais transparentes. A cor, como eu já mostrei em vídeos anteriores, depende do açúcar que está utilizando. Então, eu estou utilizando um açúcar bem clarinho. Então, a minha cultura vai ficar mais clara. E é isso. Vou dar uma batidinha aqui, só para mostrar como que está. Então, é assim que está. Olha que grão bem bonito, bem cristalino. Para formar uma nova cultura, seria interessante pegar esse grãozinho para a cultura ficar bem clarinha também. Mas, só mostrando aí a que pé está esse experimento que eu estou fazendo. Essa já vai ser a troca 13. Eu acho que eu vou fazer talvez mais duas por 15 dias, para completar os 15 dias. E depois mostrar o resultado final aí. E eu creio que talvez eu já vou ter uma quantidade de grãos para conseguir fermentar um litro.